Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trago uma notícia pra vocês que eu acabei de ver aí nos portais de notícias Tive aí, tava aí navegando aí no portal de notícias e vi essa manchete lá, tá? Então pessoal, infelizmente aconteceu de novo, tá? Eu sempre venho postando aí sobre acidente com brasileiros Eu sempre publico, sempre posto aí vídeos falando de crise, economia, desemprego, essas coisas, né? Porque é o que tem também, né? Não tem nada de bom Porque eu não tô no Japão pra ficar mostrando passeio mostrando comprinhas de mercado, comprando carro Porque eu não tô no Japão também, né? Nem que se eu tivesse também esse tipo de vídeo Eu também não faz aí meu... Tá? Não seria muito aí o meu tipo de vídeo Eu nem ia postar esse tipo de vídeo que eu não gosto, né? Então pessoal, eu vou passar pra vocês aqui o que eu acabei de ver, tá? Vamos para o que interessa, né? Então pessoal, infelizmente, como eu acabei de dizer aconteceu novamente, tá? Um acidente com brasileiro Dessa vez foi um acidente de trabalho Então eu vou passar a manchete pra vocês aí Brasileiro morre em acidente de trabalho Segundo as informações da polícia Um trabalhador brasileiro Wilson Kenjiro Hideyama 38 anos Residente em Minami, Kasai Kasai, Kasai, né? Na capital japonesa Morreu em decorrência de um acidente de trabalho durante o expediente Por volta das 20h45 às 8h45 da noite de sábado, dia 11 agora Ele estava a serviço na empresa Clean Sangio de transporte e processamento de produtos situado em Futumachi Futumachi Nishihongo Cidade de Toyama Ele foi encaminhado pela empresa Tóquio Belford Japão Em Edo Edogawaku Tá, então ele foi lá, né? Foi encaminhado lá Por essa Acho que era um tipo de uma empreiteira Alguma coisa, né? Encaminhou ele pra essa Pra essa fábrica aqui De Processamento aí De De resíduos, né? Então, pessoal Agora o acidente Um motivo, tá? Dentro dessa indústria O brasileiro Estava realizando Trabalho Especializado De limpeza Quando foi Prensado Entre a Plataforma De trabalho Aéreo E o teto Nossa Uma pessoa Que estava no local Viu o acidente E chamou Pelo 110 Não sei 110 Se é Bombeiro Se é ambulância Não sei o que é isso aí Então ele chamou Pelo 110 Né? O Ideyama Foi transportado Para o hospital Mas não resistiu Aos sérios ferimentos Que comprimiu O membro superior Nossa Acho que De acordo com o levantamento Da polícia O trabalhador O trabalhador Brasileiro Foi enviado Pela Belford Japão Japão Especializado Em descontaminação Industrial Brasileiro Brasileiro Só pega Esse tipo De bolsa Estava trabalhando Há duas semanas Neste local Então Presta atenção Ele mesmo Operava A plataforma Elevatória Onde ficava Dentro de uma Espécie de Caixa Protetora Para a Limpeza Das paredes E do Teto Então ele Entrava Lá nessa Caixa Ficava Lá Acho que Limpando Com algum produto Esfregando Lá Essas paredes Esse teto Para descontaminar No momento Do acidente Cerca De 10 funcionários Trabalhavam No local A polícia Investiga A causa Do acidente Fatal A polícia Vai Investigar E vai Vai descobrir As causas Se conseguir Descobrir Bom pessoal Não sei Aí as causas Também Pode ser Muitas Não sei Se ele Já tinha Experiência Se facilitou Talvez Teve Uma Tontura Um mal Súbito Se sentiu Mal Ou Também Uma falta De experiência Não tinha Experiência Fazia Só Duas Semanas Que ele Estava Lá Naquele Local Trabalhando Talvez O pessoal Já deixou Lá Ele Operar A máquina Lá Não sei Talvez Uma negligência Talvez De algum chefe Ou também Falha De equipamento Alguma coisa Aconteceu Mas Pelo amor de Deus A morte Dessa Também Vou falar Para vocês Difícil E para as Família dele Que está Tudo aqui No Brasil De repente Está lá Assistindo A televisão Está em casa Tranquilo Recebe Uma ligação Dessa E agora Como que faz Segundo ele Era solteiro Parece que Solteiro Difícil Não sei Não tenho certeza Se é solteiro Ou casado Dura Dura Não é pessoal Mas Acidente Como eu recebo Nos meus comentários Que acidente Acontece É bom a gente Tomar bastante cuidado Porque eu trabalhei Numa fábrica Eu já falei Para vocês Que eu trabalhei Numa fundição Então tinha A parte Lá pessoal Que tinha Umas peças Que saia Um monte De rebarba E aquela Rebarba Não dava Para quebrar No martelinho Sabe De madeira Então tinha Que colocar Numa prensa Lá Apertar o botão E a prensa Descia E cortava Aquelas rebarba Aí você Tirava E tinha Um brasileiro Lá Não sei Eu trabalhei Um tempo Com ele E já tinha Notado Que ele era Meio Sabe Meio Afobadinho Meio Gostava Assim De facilitar Com as coisas Olha pessoal É sério Meu irmão A prensa Pegou Todos os dedos Dele Depois Eu saí Dessa fundição Demorou Quase um ano Mais ou menos Uma vez Eu vi ele Andando E reconheci Ele Foi lá Cumprimentar Ele Na hora Que eu fui Cumprimentar Ele me deu Com a mão Assim Eu notei Que a mão Dele estava Nossa Os médicos japoneses Não são bons Tinha colocado Um monte De ferro Assim Na mão Dele Dá pra ver Aqueles Tipo Pelo amor De Deus Um serviço Mal feito Eu não sei Nossa Ele não sentia A dor Que eu não Cheguei Perguntar Pra ele Aí eu já Tinha que Fazer lá Meu trabalho Eu falei Ah Tchau Tchau Boa sorte É pessoal Aconteceu isso Mas eu já Não estava Nessa fábrica Eu fiquei Sabendo Então pra você Toma muito cuidado Porque acontecem Vários acidentes Com brasileiros Em trabalho No Japão Eu fiquei Sabendo De muito Eu fiquei Sabendo Numa fábrica Que o Rapaz Trabalhava Nessas fábricas De papel Higiênico Sabe Então tem lá Uns maços De papel Lá Que vai Lá E cai Lá Dentro De uns Tanques Lá E moe Tudo Fiquei sabendo Que uma vez Houve um acidente E um brasileiro Caiu dentro Daquilo Lá Nossa Já pensou Aquilo Moe Tudo Amor de Deus Bom pessoal Então era isso Que eu gostaria De estar passando Pra vocês Tá Então Fiquem todos Com Deus Muito obrigado Pessoal Pra vocês Que vem me acompanhando Vem se inscrevendo Vem comentando Aí sempre Muito obrigado Fiquem todos Com Deus Tchau pessoal Até o próximo